O que nós assistimos nos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul é a prova mais significativa de que esses grupos têm sim uma origem ideológica próxima ao fascismo. Por quê? O que diz a nossa Constituição Federal, deputado Ciro? Que é livre a manifestação do pensar, que é livre a organização da sociedade nos partidos que desejaram. O que faziam os petistas na cidade de Vagé ou na cidade de Cruzalta, deputado Maynard? Eu não estava lá. Recebiam o seu líder. Recebiam o seu pré-candidato à presidência da República. O que fizeram os adversários? Debateram ideias? Não ouvi. Levantaram faixas? É livre a manifestação do pensar? Não. Jogaram pedras. Ninguém joga pedras para acariciar. Na Bíblia, existe uma passagem que os defensores de direitos humanos como eu sempre nos lembramos, que é a passagem do acolhimento de Cristo a Maria Madalena. O que fariam com Maria Madalena? Atirariam pedras. Para quê? Para matá-la. E, portanto, aqueles que atiraram as suas pedras nos ônibus sabiam exatamente o que estavam fazendo. O que é atirar uma pedra em alguém que se desloca? É uma tentativa de homicídio, deputado Ciro. Desde a Bíblia. Não sou eu que diz. Desde a Bíblia. E, portanto, esses grupos agora, de forma pública, dizem o quê? Quem pensa diferente de mim merece o quê? O que os doutos chamariam de vingança privada. Eu atiro a pedra. Eu mato. Se eu não concordo, eu o extermino. Quem pensa diferente de mim não merece existir. Não merece acolher alguém que pode ser líder do seu partido. Então, eu creio que o que nós vimos no estado do Rio Grande do Sul, entre quarta, quinta e sexta, e depois em Santa Catarina, mas eu sou deputada pelo nosso estado, é algo que deve dividir águas. Vejam bem. Nós temos muitos debates em curso. Existe o debate sobre o Lula ser pré-candidato ou não. Uns defendem que ele seja, outros defendem que ele não seja. Existe o debate sobre judicialização e ativismo judicial. Uns acham que parte do judiciário é ativo judicialmente, outros não acham. Existe o debate sobre como nós nos comportaremos na eleição, juntos ou separados. Mas existe o debate que é maior que todos esses. Que é sobre a possibilidade de nós nos organizarmos nos nossos partidos, nas nossas organizações da sociedade civil e ouvirmos a quem quisermos ouvir. E é esse debate que eu conclamo aos senhores e senhoras deputadas para fazermos. Não foi Lula e a sua caravana que foi alvejada por pedras e pelos relhos. Sempre os machos com seus relhos, né, gente? O debate não é sobre isso. Não é sobre habeas corpus. Não é sobre o direito dele concorrer. Não é sobre o PT. Não é sobre o petismo. É sobre nós continuarmos fazendo política num país democrático. É sobre nós não voltarmos ao tempo de Jesus Cristo e Maria Madalena quando se apedrejava quem não se concordava. É sobre nós não retrocedermos para o ambiente da vingança privada e seguirmos acreditando, mesmo com as falhas, no sistema judiciário. Eu sigo acreditando que as eleições, que a democracia e que a política são os atores ou os elementos centrais para a construção de saídas para a crise que o Brasil vive. Alguns aqui do nosso Estado, por oportunismo e barra ou por convicção, parecem não acreditar mais. Atentemos. Um dia é contra a Lula. No outro é contra qualquer um que se manifeste, se organize ou pense diferente. Muito obrigada.